Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça declara ilegal greve dos servidores do DENIT em 2008 e fixa a indenização de R$ 100 mil. O colegiado acolheu o pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para declarar ilegal o movimento grevista realizado pelos seus servidores em 2008. Como consequência, a terceira sessão autorizou o desconto ou a compensação dos dias parados e fixou em R$ 100 mil a indenização a ser paga pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Na comunicação de greve ao DENIT, a Confederação listou reivindicações como a imediata realização de concurso público, a revisão das tabelas remuneratórias e a reestruturação do departamento para melhorar as condições de trabalho. Além disso, alegou ainda quebra de acordo firmado com o governo para ajustes na remuneração dos trabalhadores. O ministro relator, João Otávio de Noronha, observou que foi de apenas quatro dias o intervalo entre o comunicado feito pela Confederação e o início da paralisação. Por conta deste prazo curto, nos termos de manifestação do Ministério Público Federal, o relator considerou que a Confederação, que representa os trabalhadores, não tentou solucionar o conflito e que isso viola a legislação sobre o direito de greve. O ministro entendeu ter havido abuso de ordem formal e considerou cabível o desconto ou a compensação dos dias parados, salvo no caso dos servidores que não tenham conseguido entrar no local de trabalho por impedimentos físicos, como bloqueios de acesso.